Durante o depoimento, Lindenberg chega a pedir perdão para a mãe de Eloá, mas não consegue comover Ana Cristina. Eu pensei que ele ia chorar, eu pensei que eu ia ver arrependimento nele. Entendi. Eu falo de coração, eu pensei que eu ia ver arrependimento nele e eu não vi. Ele olhou a senhora, tentou evitar o olhar e... Não, ele olhou mesmo pra mim, mas eu não vi arrependimento nele. Rony também fica frente a frente com o assassino da irmã. Ele estava sentado, eu acabei cruzando com ele, olhei pra ele e nesse momento ele sorriu pra mim. Sorriu? Sorriu. Talvez um gesto de desafio. Por que um gesto de desafio? Não sei, talvez ele brilhou seu irmão nela, ou ele querendo mostrar pra mim que o que ele foi lá pra fazer, ele acabou fazendo. Para Daniela Rajimoto, o homem que dizia amar Eloá, tentou sem sucesso transformar o tribunal em um palco. Então a senhora acha que durante o julgamento ele teria encarnado um personagem arrependido do crime que cometeu? Até pra justificar a tese de que teria sido um acidente. Então, tentou a toda hora. Ele foi um bom ator ou a senhora acha que... Eu acredito que não, né, porque foi condenado, os jurados pelo menos não se convenceram dessa tese dele e da personalidade dele. Julgo procedente à pretensão punitiva do Estado para condenar Lindenberg Alves Fernandes, qualificado nos autos, a pena de 98 anos e 10 meses de reclusão. Nós somos no plenário do Tribunal do Júri de Santo André, onde Lindenberg foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão pelo assassinato da Eloá. A defesa recorreu sob a alegação de que o corpo de jurados foi contaminado pelo clima emocional que envolveu o julgamento. O Tribunal de Justiça reduziu então a pena de 98 anos e 10 meses de prisão para 39 anos e 3 meses de prisão. A defesa não se conformou e entrou com um novo recurso para reduzir ainda mais a sentença. A justiça ainda não tem previsão de data para julgar este novo recurso. Enquanto isso, Lindenberg cumpre pena neste presídio em Tremembé, no interior de São Paulo. Segundo o Ministério Público, caso a pena não seja alterada, ele poderá pedir progressão para o regime semiaberto daqui a 3 anos, ou seja, em 2022. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.